Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo. Manhã desta quinta-feira já começou. Uma comerciante de 29 anos foi torturada por um grupo de 10 homens no conjunto habitacional Viver Melhor. A vítima foi expulsa de casa pelos criminosos. Juscelio Paiva tem mais detalhes. Bom dia, Priscila. O caso ocorreu aqui na primeira etapa do conjunto habitacional Viver Melhor na zona norte de Manaus e foi ontem à noite. Uma mulher de 29 anos foi isso mesmo. Ela foi torturada, agredida, teve os cabelos cortados e também o braço esquerdo quebrado por um grupo de pelo menos 10 homens que, segundo ela, pegaram um rapaz aqui do Viver Melhor, conhecido como Bruno, e que ela estava com esse rapaz. O Bruno, segundo a mulher, estava sendo também torturado e agredido pelos criminosos que amarraram o homem e disseram que ia matá-lo. Quando passou uma viatura da PM e fez buscas pelos suspeitos. Só que esse grupo criminoso acabou pegando a mulher que ela desamarrou o Bruno depois que os suspeitos avistaram a polícia. Então disseram que também iam matá-la no lugar do Bruno. Foi quando ela sofreu essa sessão de agressões e tortura. Agora, Priscila, a mulher conseguiu escapar e durante diligências de policiais militares da 26ª SICOM, aqui no Viver Melhor, foi preso um homem identificado como Caio César Colares Pinto, de 21 anos. Ele foi levado para o 18º DIP, onde presta depoimento. E nós conversamos mais cedo com essa mulher, que foi fazer exame de corpo de delito lá no Instituto Médico Legal. Eu desamarrei o Bruno e o Bruno correu. Aí depois já me pegaram no lugar do Bruno, porque eu soltei o Bruno. Aí falaram que iam me matar no lugar dele e começaram a me torturar lá. Quebraram o meu braço, cortaram o meu cabelo, roubaram minhas coisas, tudo dedicado. Roubaram o brinquedo das minhas filhas, roubaram o meu cordão que tinha no meu pescoço, roubaram o carro que o Paulo tinha alugado. Agora, Priscila, outra situação ainda pior é que a vítima contou que não pode mais voltar para o apartamento dela, ela que não viveu melhor, porque ela foi jurada de morte, inclusive ela e as duas filhas pequenas dela. Eu volto com você. Obrigada, Jusceli. Dois corpos foram encontrados nesta quarta-feira no ramal do Arial, na BR-174. Os corpos de Herberson Braz da Silva, de 22 anos, e Gracivaldo de Melo Garcia, de 35, foram encontrados por volta das 3 horas da tarde por moradores do local. As vítimas foram executadas a tiros e pelo menos 10 cápsulas de fuzil 556 foram encontradas. Nós recebemos a notícia que por volta das 15 horas, moradores aqui da comunidade vieram colher frutas aqui, quando se depararam, que se deu esse cadáver aí. Aí veio até aqui o local, averiguou e foi constatada a denúncia. Segundo a polícia, os dois homens foram executados no local. E o crime pode ter sido um acerto de contas, já que nenhum objeto das vítimas foi levado. Os moradores disseram que o ramal é usado como rota de passagem dos detentos do semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. A Delegacia de Homicídios e Sequestros deve investigar o caso. E agora vamos falar com o repórter Tadeu de Souza, que traz as informações de Parintins. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia, amigo do Boletim Tempo. Nós estamos aqui com o seu Manuel Lázaro Mendes, de 41 anos de idade. Ele é pai desta garota que aparece na foto e que está desaparecida desde a última sexta-feira. Esta garota é a Kêmely Santarim Mendes. Ela tem 13 anos de idade e morava aí em Manaus. Ela desapareceu aí em Manaus. A mãe foi à escola, ela estava com a mãe e depois não voltou mais para a escola. O seu Manuel vai nos dar mais detalhes. Ele disse que já há algum tempo, dois carros, homens em dois carros, viviam cercando a sua filha. Então ele suspeita que a garota possa ter sido sequestrada. Como é essa história dos carros, seu Manuel? É que ano passado a minha filha saía para a escola. Aí até a gente paguemos transporte, segurança para ela. Ela era perseguida por esses carros? Perseguida por esse carro preto, um carro preto. Quando era um carro preto, era um carro branco que perseguia ela. Mas ela teve envolvimento com alguma coisa, com droga, namorado, alguma coisa? Tenho movimento com droga. Estava suspeitando que estava com alguém, com a colega dela, só que a mãe dela já foi, recorreu atrás dela. E até agora nada. Obrigado, seu Manuel. Portanto, a Kemely residia com a mãe e os irmãos numa área de invasão aí na capital do estado. Qualquer informação, Priscila, pode ser passada para o telefone da família 994-96-0499. Ou então para o nosso WhatsApp aqui da TV em Tempo, SBT Parintins, 99297-1070. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. E a Polícia Civil desencadeou esta manhã a Operação Luz para Todos, de combate ao furto de energia elétrica na capital. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Olá, Priscila. A operação recebeu o nome de Luz para Poucos e até o momento 20 pessoas foram presas, entre empresários, eletricistas e funcionários da Eletrobras Distribuição Amazonas. De acordo com a Polícia Civil, eles estão envolvidos em um esquema de furto de energia elétrica aqui na capital. A polícia cumpre desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira 20 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. Hoje, às 12h30, daqui a pouco a polícia irá divulgar um balanço sobre a Operação Luz para Poucos. Nós vamos continuar acompanhando e mais detalhes sobre essa operação a partir das 5h20 da tarde no Jornal em Tempo. Eu volto com você. Olha só, corrigindo a informação, a operação é Luz para Poucos. Depois das festas de fim de ano, o preço do pescado baixou um pouco nas feiras, mas ainda está caro, né? Que tem pouca oferta de algumas espécies. Feira lotada no meio da semana. Parece promoção, né? Engana principalmente quem é de fora, como os turistas japoneses. A primeira coisa que eles perguntam é se a piranha morde, né? Lógico, né? Fica tudo impressionante, tudo é novidade. Já provou? Já provou. É gostoso? Gostoso. Gostoso é, mas não se engane com essa movimentação toda. Algumas espécies ainda estão com preço alto. É o caso do tambaqui. Esse aí sai por 50 reais. É que o tambaqui é um dos peixes na lista do período do defeso. A pesca e a venda estão proibidas até março. Para vender assim, só com nota fiscal. Tambaqui, pirarucu, está difícil de conseguir ou não? Está não, está difícil não, porque já vem com nota. Tudo já vem com nota. Aí não está difícil. Já o pacu baixou de preço. Um pouco só, tá? Nada que a gente possa dizer que está barato. São 12 unidades por 20 reais, viu? Em época de fartura, cai para 15, 10 reais o valor. Agora, não tem vendido muito. É o preço que atrai. Não tem jeito. O preço é quem manda? Exatamente. E o que você está achando? Está lá em cima. O período de cheia dos rios dificulta a pesca em algumas regiões. Mas facilita em outras. Onde a época de fartura de algumas espécies está no começo. É o caso do jaraqui. Um dos peixes mais vendidos no estado. O preço baixou um pouco, mas ainda é considerado caro comparado a outros períodos do ano. Deu uma grande baixada, porque agora é dando muito jaraqui agora. E quando dá o jaraqui, aí dá uma baixada de preço. O jaraqui é o peixe que costuma ser mais barato. Tem mais oferta. Mas ainda está com o preço lá em cima. Oito unidades custam 20 reais. Essa época está boa ou não? Porque depende da qualidade. Os preços devem baixar à medida que a oferta de pescado for maior. Quanto mais peixe, mais barato fica. E olha, as escolas particulares de Manaus reajustaram o valor das mensalidades no ano passado. Isso fez muitos pais procurarem instituições mais baratas e até escolas públicas para os filhos. A Luciana enfrentou uma maratona na procura de uma escola para a filha. Foi bem difícil, porque a gente já estava muito acostumada com a escola. Tanto nós pais como ela. Eles sempre trataram a gente com muito carinho, muita atenção. Para ela, a situação é mais complicada. Porque a filha tem paralisia cerebral e pesquisou bastante antes de mudar de escola. Antes disso, a gente conversou com pais que tinham filhos nessa escola. Vimos a questão da qualidade mesmo do ensino, metodologia, tudo. E a gente achou maravilhoso. Tão bom quanto a outra. As mudanças estão mais frequentes. Quando não é de uma escola particular para a outra, é de uma particular para a pública. No meio do ano, a escola sofre uma evasão de 1%, que é um valor bem baixo. A escola tem uma evasão baixa. No final do ano, para o começo do ano, isso sempre se equilibra. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privados do Amazonas, cerca de 68 instituições aumentaram o valor das mensalidades em 8% no ano passado. E isso fez com que muita gente migrasse para a rede pública. Esse movimento tem acontecido pela questão da perda de condições financeiras das pessoas. Perda do emprego, perda da remuneração. Algumas até oferecem descontos. Nesta aqui, por exemplo, o aluno do terceiro ano do ensino médio vai pagar 900 reais por mês. Mas se ele morar próximo à escola, o valor cai para 720 reais. Os alunos que moram num raio de 5 quilômetros aqui da escola, eles têm um desconto para estudar aqui na instituição, né? Aqui na capital, não existe um padrão de valores estabelecido para a mensalidade. Depende muito do que a escola tem a oferecer. Infraestrutura, laboratórios e localização. São os pontos que mais contam na hora de cobrar mais caro. Tem uma série de questões que é levado em conta no momento da realização, da confecção dessa planilha de curso. A recomendação é sempre pesquisar e procurar a escola com a melhor proposta de ensino. E olha, daqui a pouco tem um programa agora, às 10h50 da manhã. E a Márcia Lasmar já está no estúdio e vai contar para a gente quais são os destaques, né Márcia? Bom dia para você. Bom dia, Priscila. Bom dia a você que está acompanhando aqui a programação da TV em Tempo e está acompanhando o nosso boletim. A gente vai trazer uma reportagem sobre o desaparecimento de Andressa Castilho, de 22 anos. Ela teria ido visitar o companheiro em 28 de novembro de 2017, no centro de detenção provisória masculino. E não voltou mais para casa. A gente vai trazer informações para você sobre como andam essas investigações, em que pé que essas investigações estão. E segundo informações, um suspeito acabou sendo assassinado por presos dentro do sistema prisional. A gente vai trazer também para você a denúncia da comunidade. Moradores reclamam que uma obra mal feita na rua Valdemar de Souza, no Conjunto Belvedere, zona centro-oeste, está trazendo muito prejuízo e muita reclamação. Essa denúncia foi recebida pelo nosso WhatsApp, 994217147, que é esse contato que a gente tem com você, direto aí para você fazer essa reclamação na sua rua, no seu bairro, né? Esses problemas de infraestrutura que você passa. A gente também vai mostrar a prisão de uma dupla suspeita de matar a idosa de 83 anos, que foi assassinada em dezembro, no bairro Terra Nova, zona norte da cidade. Tudo isso e muito mais, a gente vai se acompanhar daqui a pouquinho no programa da comunidade. Ainda tem também dicas de moda com o estilista Jean Carlos. A gente vai trazer já já às 10h50. Priscila, com você. Obrigado, Márcia. O Boletim Tempo Manhã termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri